Vice-sefe bancada Freitilin Francisco Miranda Branco, antes de que o Parlamento Nacional exige para o Governo ator reduz o orçamento geral do Estado de Rihongrua Rua Nulo. Também o Governo decide retirar a proposta de Rihongrua Rua Nulo a foingar a discussão de valor da RUAG. Mas, Beto, e que o Parlamento recebe-se a consistência na decisão? O Parlamento Nacional decide ter na exigência do Governo ator reduz o orçamento geral do Estado 2020 para o Parlamento Rá, Rá, Siga, Lá, Coyatum. Então, tem que arrepender o contexto da Cataquia. O Parlamento Nacional no orçamento e o orçamento geral do Estado 2020. Se é a decisão, política, o Parlamento Nacional proposta ao orçamento geral do Estado 2020, 1.95 não é excessivo de mais. Então, tem que ser cumprir, sairá uma decisão, o Parlamento Rá, Siga, sai. Deputado Sira decide proposta redução do orçamento privativo do Parlamento e passa o voto a favor. Sanulo, se o aluno contra Tolo Nulo. Abstenção, Sanulo. Orçamento privativo e o Parlamento Nacional deve ajusta para o orçamento geral do Estado e o orçamento geral do Rio ou Rua Nulo e o orçamento geral do Estado. Ainda não é excessivo de mais. Ainda não é excessivo de mais. E sim, motorista teve não há o melhor E sim, Babsão, tem. a afirma. Se eleva aqui no canto se eleva aqui no canto. 行. E resgatou. E as eleva aqui no canto.